Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Hoje você vai aprender a fazer esse arroz vietnamita. É uma receita diferente, fácil e muito gostosa. Nessa nossa versão aqui, a gente está utilizando frango, manjericão, limão, além de outros ingredientes. Vale a pena aprender. Então vamos lá para a receita. A gente vai começar a fazer o molho. É esse molho que vai permitir que você frite o seu arroz. Então ele é uma parte importante da sua receita. Numa tigela, a gente vai adicionar o vinagre de arroz, o óleo de gergelim e o shoyu. E lembrando que os ingredientes estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá tem todos os detalhes para você entender quais são os ingredientes que vão na sua receita. Depois de adicionar os líquidos, você vai mexer um pouquinho com o garfo. Você vai adicionar a sua pimenta calabresa. Vai misturar mais um pouco. E você vai reservar esse molho que ele vai depois no seu arroz. Agora numa panela média e alta, você vai adicionar um pouquinho de óleo. E vai começar adicionando os primeiros ingredientes. No fogo médio, médio alto, você vai adicionar o seu ovo. E o que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que um ovo mexido. Que é um ingrediente importante desse arroz vietnamita. Então é só adicionar os seus ovos. E com uma colher de pau mesmo, você pode ir misturando até conseguir um ovo mexido. Você vai perceber aqui que a gente não está colocando sal. A gente não coloca sal em nenhum ingrediente. Porque o molho que a gente tinha preparado e que vai ser adicionado aqui já é bem salgado. Então toma cuidado. Não coloca sal. Não precisa colocar. Agora a gente vai adicionar o nosso frango. Aqui a gente está utilizando o peito de frango. Cortado em cubinhos. Então é só adicionar na panela. E passar um pouco ele. Você não precisa passar muito, porque esse frango aqui vai ficar um bom tempo na panela. Você vai fritar todos os ingredientes ainda. Então é só deixar ele nessa cor. Quando ele estiver um pouquinho branco, você já pode começar a adicionar os outros ingredientes. Então a gente vai colocar a cebola. A cebola está em pedaços grandes. Você vai perceber que os ingredientes que a gente utiliza aqui são sempre em pedaços grandes. Essa é a ideia dessa receita. A gente também está colocando o pimentão. Aqui a gente está utilizando o pimentão amarelo. E o laranja em pedaços grandes. Também a cenoura em fatias. E a gente vai misturar tudo muito bem. Você vai perceber que esses ingredientes vão ficar bem macios. Então o tamanho não é um problema. E aqui você vai continuar mexendo por mais ou menos 1 a 2 minutos. E a gente vai continuar adicionando os ingredientes. Sempre deixando 1 minuto de cada ingrediente que você adicionar. Então agora a gente vai adicionar a cebolinha. A cebolinha está cortada em pedaços grandes. É só deixar mais 1 minuto. Sempre mexendo de vez em quando. Agora você vai adicionar o alho picado e a pimenta dedo de moça. Se você quiser muito apimentado, é só deixar as sementes da pimenta. Se você não quiser apimentado, é só tirar a semente. Você vai continuar misturando. E agora aqui, quando os seus legumes já estiverem bem macios, você pode adicionar o arroz. O arroz já estava preparado anteriormente. É até ideal que você prepare ele um dia anterior. E se você for temperar, pode temperar muito pouco. Aqui a gente nem temperou. Esse arroz está totalmente sem tempero. A gente só colocou um pouquinho de cebola quando foi temperar, mas sem sal. A ideia é essa mesmo. Todos os temperos que vão vir desse prato, ele vem dos ingredientes e não do arroz em si. Então é importante que o seu arroz não esteja muito temperado. Agora a gente vai adicionar o molho que a gente tinha preparado. E a gente pode aumentar o fogo agora, que a gente vai fritar esse arroz. Ele vai ser literalmente frito nesse molho. Então tem que ser um fogo alto e sempre mexendo para não queimar embaixo. Você está vendo aí que os nossos legumes já estão bem macios. Agora a gente vai finalizar o prato. A gente vai adicionar um pouquinho de raspa de limão. Então adicionar as folhas de manjericão. O manjericão com limão dá um toque muito especial e muito diferente para esse prato. Eu acho que são ingredientes obrigatórios aqui. Você tem que colocar. E por fim, você vai finalizar com o amendoim. Esses daqui já são amendoim torrados com bem pouquinho de sal. Não colocam amendoim muito salgado. E o seu prato está praticamente pronto. Esse daqui é o arroz frito vietnamita. É um prato muito diferente. Vale a pena aprender. Se você fizer uma vez, eu te garanto que você vai querer repetir sempre. É muito gostoso. Muito saboroso. Os ingredientes aqui são realmente especiais. Eu espero então que você tenha gostado. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.